o jogo antigo da grow league com então aqui ela funcionando então 7 é o dog dog então cada uma é um que eu e não se colocar aqui no 10 e coloca aqui no tempo se colocar em outro não dá contato ele não acende colocar pra cá não tem que tá ele acende a luzinha dizendo que está certa a resposta tem as cartelinhas aqui golpe militar as bandeiras as cartelinhas não tem a tampa o modelo original